Oh meu Deus, algodão doce! Sim, dezão, você quer? Dezão? Ah não, eu te pago quinze. Ah, meu Deus! Tá bom! Ai! Cara de boi! Faz um tempão que eu comprei essa máquina de algodão doce por cinco dólares e eu espero que ela funcione muito bem, porque vai ser incrível poder fazer meu próprio algodão doce. Pode se tornar até, sei lá, a minha fonte de renda! Agora vamos abrir esse negócio! Eu nunca nem abri a caixa, embora ela esteja parecendo que foi aberta, eu não sei nem como é que esse negócio é. Inclui uma espátula, dez palitinhos, que deve estar cancerígeno já, esse palitinho de tanto tempo que tá aí. Minha caixa já tá aberta? Uma de instruções e uma máquina de fazer algodão doce. Ah, mas ela é muito... Ah, meu Deus, vou trazer! Meu Deus, por que tem uns fósforos? Acho que os fósforos não eram pra vir aqui. São usados! não saí de nada, gente. É assim, começou a coisa... Parece que eu não vou morrer. Tá limpinho, né? Alumínio, não esperava essa qualidade por cinco dólares. Eu não preciso de um manual de instrução na minha vida, eu sei tudo. Aqui é o manual de instrução, será? Eu acho que sim. Ah, e tem uma parte aí, né, que tá faltando na sua montagem. E eu vou ter que parafusar alguma coisa, então? Adesivos! Ele pode atingir altas temperaturas quando em uso. Não toque no interior da máquina em operação. Pode levar choque. Bem infantil, né? Nunca toque os alimentos elétricos com coisas líquidas. Supervisão de adultos são sempre requeridas quando crianças estão perto ou usando o aplicativo. Supervisiona aqui porque eu não tô me garantindo muito, não. Olha aqui, vê se eu não vou morrer. Dica. Nada, eu só preciso supervisionar mesmo. Tá bom. Sempre O inglês é incrível. Não alterate esse negócio quando o coisa aqui tá danificado. Atenção quando movimentar e esse negócio aqui. Vai! Olha, tem chave. Por cinco dólares. Estabilize a superfície toda a água source. Essa localização vai manter o atlete de eletricidade. Use o poder da corda se necessário. A Juliana é muito mais fluente no inglês do que ela. Ah, é? Ó, depois de você plugar isso aqui você pega o Nintendo Switch e põe no modo on. Set the power o switch on the on power. Você tem que deixar cinco minutos ligado antes de começar a usar pra ficar quente. Depois você liga de novo e depois você coloca na posição de off. Você não coloca o açúcar em nenhum momento. Você só liga, deixa esquentar e depois você desliga. Enfim. Mas aqui impõe a água. Eu achei estranho pôr água no lugar de açúcar. Mas tava escrito não tem water ali. Calmei, deixa eu achar. Você vai fazer algodão doce de água? Água doce. Não tem em nenhum lugar água aqui, mulher. Claro que tem water. Any water source na primeira linha. Vamos levar em consideração segura-se. Tá com açúcar aqui depois de cinco minutos e espera que dê certo. Ih, agora sim tá completo. Ai, peraí. Falta seu algodão docinho. Nossa, mas que coisinha feia. Vamos resolver essa parada aqui. Adicione o açúcar à cabeça do extrator somente quando parar completamente. Posso apertar o botão? Ah, é verdade. Tinha que apertar. Eu já tava tipo esquentou, esquentou. Tira o dedo. Não, não, não. Ai, girou. Beleza, então tá. Faz sentido até agora. É melhor você ficar meio pelude porque vai que isso aí vá na tua cara. Mas ela apertou com a chavinha. Tá cheirando? Ele tá cheirando no secador quando queima. eletrodoméstico novo. É? Uhum. Vai em couro. Põe o cabelo do secador. Não, não, não. Adicione o açúcar à cabeça do extrator somente quando parar completamente. Use açúcar granulado puro para criar algodão doce colorido. Você pode usar açúcar de lixa pré-tingido. Mas eu vou pré-tingir o açúcar antes com o corante. Então agora desliga. Aí espera ele parar de rodar. Tô muito profissional, cara. Isso aqui é... Eu nasci pra isso. Uhum. Tô saindo. Ah, meu Deus do céu! Não acredito. Olha isso, meu próprio algodão doce. Olha, isso aqui funciona. Como é que é possível? Daqui 50 anos ela faz o primeiro algodão doce. Só primeiro. Nossa, sociedade. Aguarde por mim. Eu faço meu próprio algodão doce. E temos o meu primeiro algodão doce. Quer comprar? 10 anos. É o meu novo negócio. Depende do meu sustento. Tenho 5 filhos pra sustentar. Eu quero só se você fizer aquele que é uma flor, assim. Esse tamanho. Oh, meu Deus. Tem gosto do quê? É, ó. Eu posso abrir uma fábrica de caramelo. Cogumelo. Cogumelo. Algodão doce gourmet! Ah, se tem gourmet, pode comprar 20. Não, e olha, ele é pequenininho ainda, igual as coisas gourmet. Vintão, quer? Eu acho que eu acabei de mastigar meu dente. Isso aqui eu gosto. Eu vou pôr mais açúcar. O quê? Olha o tanto de açúcar no negócio. Não vai nem rodar mais. Quer que eu liga? Liga aí. Tá mais enxerida. Ó, ó, ó. Ó, o quê? É, cadê? Cadê? Esse é o gudão doce, ó, Kim? Ah, é, quero ver. Eu tô tentando vender isso daí. Você só não quer dar o braço a torcer que eu fiz o gudão doce. Esse é meu gudão doce, meninas. Agora eu vou fazer do meu jeito. Eu vou colocar aqui uma colher. Não, vou colocar mais de uma colher. Ninguém respeita uma não destruição. E daí, quando estiver funcionando, eu vou colocar mais. Vai estragar, ele fala ali na destruição que não pode, tem que esperar parar. Que vai estragar? Aham. Não tô achando meu gudão doce. Tá saindo aqui embaixo. Não deu muito certo, não, hein? Você não deixou eu colocar não mais. Mas não pode. Mas... A máquina também tá pifando. Você não deixou fazer por primeiro. É culpa de ser a terceira. Olá, tá saindo seu gudão doce. Pode reclamar. Mas não rola. Gente, esse negócio vai pegar fogo. Mas o meu gudão doce já é o melhor de todos vocês. Nossa, uau, hein? Tá super grande. Vai explodir esse trem aqui. Cadê o seu algodão doce gigante? Eu já comi. Ah, entendi. É... Então, a gente nunca vai saber se a máquina era ruim ou se a gente que era ruim. Provavelmente os dois, né? Porque o que eu queria esperar de uma máquina de 5 dólares? Na verdade, eu achei que ela foi bem melhor do que eu pensei que ela seria. Até funcionou. Eu fiz os mini algodão doce. Então, pra ajudar essa pessoa aqui pra eu nunca ter que depender do algodão doce na minha vida já que a gente não tem a menor habilidade. Nem eu, nem ela. As duas, porque eu fui a menos pior de todas vocês. É porque você não deixou colocar o algodão doce enquanto tava funcionando. Então vai, Juliana. Coloca o algodão doce enquanto tá funcionando. Eu acho que é... Tá bom, então? Vamos lá. Eu tô tremendo. Tá bom. Cadê o algodão doce? Porque eu só vejo fumaça. Será que eu tô confundindo? É fumaça. O algodão doce, ele tá indo pro céu. Ah, entendi. Você matou o algodão doce. Mas ele não tá saindo nem aquele que sai pra você, ó. Agora vai. Ó, tá saindo o algodão. Eu vou fazer o algodão doce. Você vai sustentar a sua família. Eu vou sustentar a sua família. É a última colherzinha de açúcar, tá? Não, vai lá. Faz o algodão docezão. Ela é muito profissional, cara. Retiro tudo que eu disse. Eu me demito, a partir de agora a Juliana trabalha fazendo algodão doce. Vocês podem mandar. A gente manda pro Brasil inteiro. É, depois de seis horas tá pronto o primeiro. É. Nossa, meu braço caiu de fio mais e tem que dela. Mas eu tô orgulhosa. Você foi perseverante. Você conseguiu. Guspinho, você também. Eu nunca mais vou falar nada perto de ninguém. Não, mas como você? Eu venho cá, gente. Conseguiu um algodão doce impressionante. Eu tenho uma ideia. Eu vou dar esse presente pra um de vocês. Nossa, vai chegar a pó do cheio de formiga. Isso é tão legal. Bom. Tem gosto de máquina suja. Não, tá incrível. Nunca mais a gente vai conseguir limpar isso aqui. Ai, quente, quente. Quando que a gente vai conseguir fazer isso aqui? Depois de seis horas. Você vai ficar queimando a mãozinha? Eu achei que valeu o investimento. Foi divertido. Fizemos uma nojeira aqui. Não sei quem vai limpar. Dá like! Muito like! Se inscreve! E comenta aqui embaixo. Comenta, tipo, sei lá. Comenta cotovelo. Comenta aqui embaixo cotovelo. Yes! Tchau! E foi assim que eu me tornei milionária. E você lembra quem eu sou? Quem? Eu comprei o seu primeiro algodão doce. Uhum. Daí a gente se agarra. E isso aconteceu há dez anos. Foi assim que a gente teve nossos cinco filhos. Cinco? É. Mas a gente só tem três. Então eu acho que dois não era seu.